Começando o Mosaico de hoje, você fica com as últimas de Rony Gotth, no oferecimento de Bradesco. Crédito consignado é prático, é fácil, é Bradesco. Rony? Obrigado, Fred. A guerra civil na Síria, de acordo com uma autoridade israelense na semana passada, não é assunto para o governo israelense, porque, segundo essa fonte, não tomamos partido numa matança de bandidos contra bandidos. Deixando a frase de efeito de lado, a verdade é que é difícil saber o que é pior, a deposição do ditador Bashar Assad ou a sua permanência. Para recapitular, Israel e a Síria não estão em paz, mas, honestamente, também não estão em guerra, porque ambos os países têm mais com o que se preocupar. Bashar Assad tem os sunitas que querem derrubá-lo, e Israel tem, por exemplo, o Irã e o seu projeto de construção de armas atômicas. Em Yiddish, a pergunta seria Gut Faiden? É boa para os judeus a permanência do vizinho inimigo no poder? Para quem acha que ele é uma maldade conhecida, mas que não tem condições ou intenções de atacar, é bom. Mas existem, entre os especialistas, os que acham que ele é um Schlechtfeiden, ruim para os judeus. Por quê? Porque a influência do Irã na Síria é enorme. Dizer que Bashar Assad é pau-mandado do Irã é chovendo molhado. E o Irã, a despeito de um tweet de Shanatová não confirmado, falava em destruir Israel sete dias por semana até pouco tempo atrás. Parece que qualquer escolha aqui é difícil. O inimigo conhecido e quieto é o mesmo que não perde o sono depois de matar dezenas ou centenas de milhares dos seus cidadãos. Com ódio, com massacres e, por que não, usando gás. E lembra a nós, judeus, do nazismo na Europa. Lá, como aqui, fala-se muito e faz-se pouco. Está cheio de governo por aí, pedindo para ter mais tempo para conversar, enquanto populações inteiras são massacradas praticamente todos os dias. São hipócritas, como foi o mundo diante da perseguição e massacre de 6 milhões de judeus em praticamente três anos. Para terminar, um momento de humor negro. O Hezbollah, movimento terrorista patrocinado pelo Irã e que está ajudando o governo sírio a massacrar seus cidadãos, informou que o acordo para os Estados Unidos não atacarem a Síria só saiu porque o Irã ameaçou atacar Israel. É uma piada. Mas do jeito que a imprensa internacional a reproduziu, fica com cara de verdade.